olhem como ficou a nossa maravilha olhem bom pessoal aí já está nós já temos aqui mais hoje é o dia em que eu vou destruir aí a nossa feijoada para tratar a minha irmã já cozinhou arroz já fez a salada e eu vou pôr a mão na massa vou cozinhar aí uma feijoada tipicamente moçambicana sim só em moçambique que cozinha esse tipo de feijoada para você que não me conhece eu sou Mendes Paulo Mirace e seja todos muito bem-vindos ao meu canal vamos diretamente aí a cozinha do senhor Mirace para eu pôr a mão na massa e começar a preparar a nossa feijoada vamos falar se ficou o nosso arroz bem mas bem guisado é um arroz refogado aí como podem ver numa panela bem gigante é aqui nós vamos cozinhar o nosso feijão o chefe Mendes vai entrar em ação agora numa panela vamos pôr a cebola nós vamos começar a culinária da feijoada tipicamente moçambicana sem mais delongas vamos colocar o alho são neste momento sete horas pessoal eu acordei sete horas para cozinhar isso então tomara que vocês deixem aí bastante likes porque tá dá trabalho para fazer aí nós adicionamos o alho hoje não teremos a panela de pressão porque a nossa comida de hoje é muita temos que fazer com muito carinho porque cozinhar não é um serviço cozinhar é uma maneira de amar os outros arrajá aí pessoal vamos pôr arrajá que é um tempero muito bom que dá sabor a comida vamos por aqui o colorau bom pessoal aqui nós colocamos o tomate arrajá colorau a cebola e vamos pôr o que mais eu acho que depois aqui nós vamos vamos fazer uma magia é uma panela gigante pessoal gigante e aqui temos nosso arroz bem preparado e aqui temos vamos pôr o repolho esta é a nossa carne é a carne do presidente de moçambique e podem ver aí da maneira que está ficar bonito não só bonito como gostoso aí podem ver pessoal vamos pôr pessoal aqui já adicionamos o nosso feijão já mexemos e é muito e não temos aquelas panelas gigantes não não nós temos assim para elas pequenas então vamos por aí o ingrediente é essencial que eu tanto amo é a folha de louro você também sabe que eu amo essas folhas a folha de louro vamos por aí o o nosso caldo de galinha eu sei que vocês estavam ansiosos por esse momento aí o nosso caldo de galinha já colocamos sal então vamos aí mexer esse feijão está bem cozido pessoal nós cozinhamos esse feijão na lenha não na panela depressão não não a lenha por isso que vocês vêem que está muito bem cozido ai ai tá com uma boa aparência né vai ficar mas ainda mais vamos adicionar aí o pimentão e a cenoura aí o pimentão por cima né e vamos pôr a cenoura estão a ver como está chique hein essa feijoada essa feijoada de moçambique aqui pessoal não esquenta é feijoada moçambicana tá top é para além de estar top e tá gostosa só o cheiro aqui já diz tudo mesmo o cheiro aqui já denuncia o gosto da feijoada vamos aí mexendo um pouco nossa que bonito o que vai acontecer aqui vamos adicionar a água água aí pessoal vamos adicionar a água pessoal olha como está bonita a nossa salada olha tá muito bonita né olham como ficou a nossa maravilha está uma autêntica maravilha mas tá muito bonita bendita feijoada olha pessoal nossa e o cheiro aqui tá agradável está muito bom vamos aí servir para darmos nossos meninos da lua e bom pessoal olha como ficou a nossa maravilha olhem está uma autêntica maravilha mas tá muito mas muito muito top 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 cima tão a beira aí a nossa feijoada saiu saiu está com o cheiro de matar papai olha 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 mais uma vez olha 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 exatamente mas assim vamos diretamente na rua vamos distribuir já estamos aqui na cidade né tô com o meu homólogo aí o meu homem estamos aqui com os tecauejos como podem ver lá estão aí os tecauejos aí a nossa feijoada e vamos aqui no centro da cidade sim vamos no centro porque muita gente escolhe a esta hora das 12 para pedir gimola mas então vamos começar aí com a nossa distribuição nós não vamos dentro está muito mas aqui tem os meninos tem um nome aqui no teu e se fazer o teu esse jogo aqui tá com cadeira de rodas que está ali estão aqui no sol pessoal tá almoçado não né vamos distribuir aqui para esse jovem bom pessoal aí já está não já temos aqui mas estes jovens aqui estão com sarna aqui estão com sarna como podem ver aí já deu aí a comida tem mais outros outros jovens aqui também você tem sarna esse jovem aqui é deficiente como podem ver aí mas nós aqui também já demos vamos dar aqui mais esse jogo tem aqui também um outro que está tomate de sarna pessoal nós aí vocês viram perfeitamente que nós demos as primeiras cinco crianças e aí eu não lhes investiguei tanto assim de onde eles vivem o que a situação deles é muito caótica não é para eu estar ali tal de investigar tal de falar isso para falar isso não nós damos e eles todos eles estão doentes mas assim nós estamos aqui no outro centro e vamos ver aí mais crianças né para nós darmos o nosso almoço nós vamos darmos um almoço aqui nós nós hacemos um almoço aqui para dar a ele o dar a ele tá aí no sol pessoal tá no sol tem encostado aí no carro outro aí também está levantar são jovens pessoal que perderam a esperança podem ver aí tá no saco tá embaixo tá embaixo tá embaixo tá embaixo vamos dar aí o nosso almoço nós já vamos legal pessoal estamos muita temos mais clenças aí dormindo aqui como pode ver ali tem um ali que está dormir E tem um que estar dormindo aqui, o outro está dormindo ele, o outro está dormindo ele, vamos dar, ok, vamos dar aqui, vamos dar aqui, acorda lá Jô, oi, puto, toma lá, vamos dar também, tem outro jogo aqui, Vemos as pessoas aí, as crianças que estavam aí a dormir, né? Amigos, já fizemos aí a nossa parte, eu vim aqui para agradecer, muito, mas muito obrigado aí ao irmão brasileiro, que se predispôs a ajudar a essa minha causa, obrigado, que Deus te abençoe, onde tiraste, venha mais, 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 mais bênção. Eu queria também pedir para vocês, que no próximo vídeo eu gostaria muito de fazermos aí um belo cachorro quente para darmos as nossas crianças, né? Quem quiser apoiar também, já sabe como apoiar, é só ir aí na descrição e nós vamos estar aqui a fazer um belo cachorro quente para darmos aí as nossas crianças. E não se esqueçam de subscrever, de compartilhar e até o próximo vídeo.